Olá queridos, a paz seja convosco, meu muito obrigado a você que me acompanha nesta noite abençoada do dia 5 de outubro de 2024. Oração poderosa da noite, momento de fé aqui no canal Pastor Gilvan Marques Oração. Eu já quero pedir like, compartilhamento e também nos comentários seu pedido de oração, se assim você desejar. Coloca o nome de uma pessoa lá nos comentários que você deseja, de alguma forma, abençoar a vida dessa pessoa, porque eu me comprometo em orar por ela. Queridos, compartilho com você Jó 42 e 2. Pensei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, os propósitos de Deus não podem jamais ser impedidos na sua vida, na sua história, na sua família. Deus determinou, Ele vai cumprir e vai honrar você no momento oportuno. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Tudo tem o seu tempo, não adianta se preocupar que nada vai acontecer antes da hora. No entanto, no tempo de Deus, as coisas começam a se encaixar como a luva nos dedos. É assim que Deus trabalha. Esse texto de Jó 42 e 2, Ele diz isso. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Ou seja, o propósito que Deus tem na sua vida vai acontecer de uma forma ou de outra. Quer você esteja aqui ou quer você esteja aí agora me escutando. Vai acontecer sim os projetos de Deus na sua vida. E todos os propósitos virão para a glória de Deus e para a sua alegria. Creia tão somente, minha amiga e amigo, porque eu vejo um tempo diferente acontecendo na sua vida. E este tempo é pertencente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque a Bíblia diz que Ele comanda os tempos e também muda as horas. Ele coloca político sentado na cadeira e Ele tira político. Porque a Bíblia diz Ele coloca rei e Ele tira rei. Ele dá conhecimento ao entendido e sabedoria ao sábio. E esse é o Deus que nós pregamos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu creio muito que Deus estará lhe levantando por esses dias. Os projetos de Deus nenhum podem ser frustrados na sua vida. E eu vejo sim Deus trabalhando para te levantar. Comece já a preparar-se para sentar na cadeira, para assumir um lugar diferente. Porque a obra de Deus já foi determinada nos céus e já está começando aqui na face da terra. Eu quero pedir para que você feche os olhos e receba essa oração para se fortalecer para o que há de vir. Pai querido e amado, Criador de todas as coisas, louvamos porque Tu és bom. E a Tua benignidade dura para todo o sempre. Senhor, comanda agora, nesse momento, esta noite, este novo dia que está para chegar. Meu Deus, abençoe cada inscrito deste canal. Mais de seis mil inscritos, Pai. Estamos na casa dos sete mil inscritos, Senhor. Abençoe cada vida, cada pessoa que vem orar conosco. Que se inscreve no canal, Pai. Dê vitória a esta pessoa que agora chegou, meu Pai, por intermédio desta mensagem, desta oração. Vai, ó Deus, destravando a vida profissional, a vida financeira da Tua filha, meu Pai. Dê vitória a todos que aqui vêm. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus e muito obrigado. Queridos, está vindo aí, daqui a pouco, 22 horas, sexta noite da nossa campanha, que encerra-se amanhã. O poder da palavra. 22 horas, espero você. Em nome de Jesus. O poder da palavra.